MENINA LEBLÃO 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 ADLIMININA LEBLÃO MENINA LEBLÃO MENINA LEBLÃO MENINA LEBLÃO O medo veio do céu, como foi cruel De a RECFLOW, PICFLOW, o povo é o alvo fel Eu sou um problema, pra quem pensa que o RAP é faló Que demorou, vem ver filhos e mãe se envolvem Se não me viu no Sabatinho, mentiu, tô sempre na maior Guerreiro ando só, saboraz e sacadol Também lembrei das vezes eu do Valshicó Quem pisa na malote, eu sei que dava dó Quem pôla no canão pro princípio me vê Além das ruas, é rude, faz você aprender Proceder pra vencer, pra crescer, prevalecer Seu maloqueiro sou, e lá vou eu de um pé, um dois pra pegar Então polícia sai do pé, pra meu alívio eu quero um beck Mais uma vez me chame quem prova que é o cigar Seu maloqueiro sou, e lá vou eu de um pé, um dois pra pegar Então polícia sai do pé, pra meu alívio eu quero um beck Mais uma vez me chame quem prova que é o cigar Melhor que eu citar, institui outra vez de pé Se a vontade, impre isso ou não Representando a pavela no cinema nacional As doa de tela e tal, é isso ai Menina, vermelho, batom, foi vista com o Joe, valendo na casa Sim, mestrão, sim, manda a lote, sabou Nossa Família, família pode ir embora É, o grande cabelo Regenerado, delinquente, lá do Brooklyn Não sou um rá, mas tenho sim os pitbulls por mim Cheguei até lá, liberdade já Pros meus irmãozinhos representei Fondo verdinho na mente, ok Não desandei, eu me empenhei, me dediquei Também conheço o povo De Sampa, RJ, BH, Baixada, Porto Sou gavião fiel de origem novo Nada bobo, não brigo pelo jogo Sou fogo contra fogo Mas vale uma família e um qualquer no bolso Medo, talvez desemprego, sofrimento Lamento, vai ser demais Vou viver sem paz Obrigado